Olha, e um outro destaque, o drama da mãe de cinco filhos que foi presa por roubar um supermercado por estar com fome. Ao que tudo indica, vai chegar ao fim. A repórter Beatriz Manfredini traz as informações. Julgamento próximo. É isso, Beatriz. Pois é, Tiago. O Ministério Público aqui de São Paulo, ele revisou o caso dessa mulher, né, que furtou um supermercado aqui na Zona Sul da capital paulista há cerca de duas semanas e pediu um novo habeas corpus. O primeiro, que foi pedido pela Defensoria Pública, foi negado pela Justiça aqui de São Paulo. Um novo, então, foi pedido pelo Ministério Público e esse novo habeas corpus deve ser julgado ainda hoje. Então, essa mulher pode ser solta ainda hoje. A gente relembra, né, no dia 29 de setembro, ela foi presa por roubar alguns itens desse supermercado. Ela roubou uma Coca-Cola de 600 ml, dois pacotes de macarrão instantâneo e também um pacote de suco em pó. Essa compra daria mais ou menos 21 reais, então. E ela foi presa. Na hora ali da prisão, depois desse furto, ela alegou que estava com fome. Como você comentou, Tiago, ela é mãe de cinco filhos. A Justiça aqui de São Paulo diz que negou aquele primeiro habeas corpus porque essa mulher, ela já tem registros de furto por outras duas vezes. Na primeira, ela roubou 50 metros de fios e na segunda, também roubou alimentos e desodorantes de uma farmácia. Nessas duas vezes, ela não foi presa, apenas prestou serviços comunitários aí como forma de cumprir a sua penalidade. Nesse novo pedido de habeas corpus, portanto, que deve ser julgado hoje, a promotoria alega que ela precisa ser solta, já que é dependente química e precisa fazer o tratamento. E a promotoria pede também que essa mulher seja incluída nos programas para quem tem baixa renda, como Bolsa Família e também o Vale Gás. A gente vai seguir acompanhando o drama dessa mulher até então, desde então de que foi presa. Ela está no Centro de Detenção Provisório Feminino de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Tiago.